Música Olha, vocês não sabem a loucura que é pra chegar até essa pessoa, tudo bem WD? Tudo bem meu amor, e que cheiro gostoso! Ai obrigado, meu perfume novo, meu perfume novo! Adorei o show, o showzaço, levantou a galera O que foi pra você cantar hoje na 27ª Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo, WD? Foi incrível, foi a realização de um grande sonho Primeira vez? Desde 2019 eu consigo esse sonho e ele aconteceu ano passado A gente estava aqui com a Zezemir Nove também, 15 minutinhos Mas esse ano eu pude trazer um pouquinho do meu show Para as pessoas conhecerem aqui no Parada Olha, a gente está vendo que tem muita gente se assumindo Muita gente está indo do armário E hoje é muito importante falar sobre política O que você entende sobre isso? Bom, política, o meu corpo é um corpo político Quando eu saio na rua, o meu corpo já fala por si só A Parada LGBT de São Paulo tem esse compromisso de todo ano Além de celebrar o orgulho Todo ano ele está em uma temática muito importante Para a gente poder discutir Para a gente se perguntar do porquê estamos aqui E como faremos para chegar em um novo lugar Então, ser uma pessoa política, ser um corpo político nesse país hoje É a primícia para eu poder fazer o meu trabalho Eu estava reparando lá no show que você cantou música nova Fala um pouquinho sobre ela para a gente Surra de An, vem aí Meu Senhor Novo dia 15 de junho já vai estar disponível em todas as plataformas digitais E é uma faixa onde eu começo a me expor de maneira diferente Onde a minha dor não é mais o foco E sim a minha vida Eu começo a explorar outros lugares da minha carreira Da minha história Que não só a dor Bom, quero saber as suas redes sociais Quero te acompanhar, como é que faz? WD, é só botar WD no Google Em qualquer lugar Vocês vão encontrar WD oficial pronto Obrigado, sucesso Amei a oportunidade de entrevistar você Imagina, o prazer é meu e é sempre um prazer te receber